Olha aí, gente, a dona da rua, ó, deixa eu filmar pra vocês, ela, ó, essa daqui é a dona da rua, ó, quando você quiser filmar, você filma assim, viu, a dona da rua, e a casa dela é essa, aí tem aqui a pênina, aqui, a pênina, viu, vizinho, ó, essa daqui, ó, essa daqui é a dona da rua, ó, essa daqui é a dona da rua, ó, essa daqui, ó. A TV Difusora Bacabal trouxe uma situação de um atrito envolvendo visitação. Vizinhos, com a credibilidade do nosso programa Bandeira 2, a gente veio até a residência vizinha pra ouvir também o outro lado da versão de toda essa confusão. Eu converso aqui com o nosso amigo... Luiz. Luiz. É Luiz, rapaz, a tua vizinha deu uma entrevista, falou de uma situação, de uma confusão, de um atrito, na verdade, como é que começou tudo isso? É, tudo isso ocorreu, né, devido ao atrito que ela tinha com a vizinha de frente, e queria que nós participássemos, ficássemos do lado dela contra a vizinha, assim, que a gente não tinha nada a ver com a briga delas, né, e a gente não teve, a vizinha foi embora por causa disso, né, o Gideveve longe, e depois disso que a vizinha foi embora, ela ficou arrumando atrito com a gente, né, tudo enquanto virou um suporte pra ela tá caçando medo, tá caçando confusão com a gente daqui, né. Sendo que a gente nunca quis, porque isso era dois vizinhos, um de frente e um de lado, aí que nem ela deu a versão dela, a gente vem da nossa também, né, que ela falou de onde foi queimado, dizendo que eu esculhambei ela, falou que a gente tinha que limpar a porta da casa dela, que eu nunca ouvi falar isso aí, que a gente tem direito de fazer isso, né. E desde lá pra cá, minha amiga, aí é uma confusão, e agora tá usando a imagem do filho dela, que tem autismo, né, pra querer confrontar a gente, né, acho que é orientar ela, talvez também é orientar errado, porque isso aí não tem nada a ver, né, e ela tá usando a criança, que tem autismo, contra a gente, que a gente anda fazendo alguma coisa com a criança, sendo que isso não tem nada a ver. Tem uma câmera aqui no canto aqui, que ela mostra uma imagem, você inclusive colocou um frange ali, que é pra poder evitar, parece que a câmera, ela tem um giro de 360 graus e ela gira pra cá. A câmera gira, né, e virava aqui pra nós na calçada e ficava alumiando nós ali, girando, alumiando nós todo o tempo, né, pra não haver atrito, né, e eu nem fui lá falar com eles, porque eu não queria confusão, depois vocês podem até afirmar, tem um frange lá, né, botei um frange, já justamente pra não ter atrito com eles lá, né, aí botei o frange. Ela disse que procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência, vocês também pretendem fazer a mesma coisa? Não, é que não estou lhe falando, a gente não queria chegar a esse ponto, mas já que chegou, todos os direitos nossos também, assim como ela acha que tem um dela e procurou, a gente vai procurar também. Essa vizinha teria ido embora daqui por causa dela? Foi por causa dela, ela já arrumou confusão, até lá no final da rua, foi lá falar coisa lá com a senhora que já é de idade, que é um rapaz que criava aqui umas galinhas, umas coisas aqui, né, e teve atrito com ele aí e ele comprou esse terreno pra isso, né, pra botar os bichinhos dele, algumas coisas dele aí, aí foi obrigado a tirar, né, essas coisas de lá. A situação tem chegado a esse ponto, vocês esperam que dê por encerrado, que ela possa também deixar vocês em paz? Não, a gente sempre quisemos isso, né, a gente sempre quisemos isso aí, nunca quisemos atrito, até mesmo que nem eu estou lhe falando, que é só dois vizinhos, né, só ela do lado e o vizinho de frente, né, pra gente tá arrumando atrito, não, a gente sempre caça no meio de ajudar um outro, né, é isso que é parceiro. Além dessa situação dela querer que vocês se unisse contra essa vizinha, teve outras situações que ela acabou causando transtorno? Você acabou me dizendo agora há pouco em off que ela soltava um cachorro, o cachorro parece que matava as galinhas ali? A galinha do vizinho aqui, né, aí soltava, eu espalhava a areia aqui, que a gente tá mexendo com a areia, tá aqui de frente, botaram veneno pra matar rato lá, morreu aqui um cachorro meu aqui, que o rato envenenado, ele sai correndo doido pra todo canto, né, e a gente mexe aqui com bolo, né, salgada, que assim, essas coisas, e a casa aqui ficou pôde, que até eu cheguei a chamar ele, ele disse, ó, não faça mais isso, até mesmo que isso aí é proibido, esse negócio de chubim, minha casa tá fedendo, eu mexo com comida aqui, né, o rato saiu aí, matou um bicho meu, o cachorro mordeu, cheguei a conversar com ele, né, sobre isso daí, aí de lá pra cá, meu amigo, até chegar a esse ponto agora aí que estão usando a criança. A esposa disse também que quando chega do trabalho, chega do serviço, na rua, ela sempre monitorando, filmando sua esposa. Isso, mano, é com o celular lá da porta dela, né, que o vídeo que tá rolando, né, todos aí ouvintes aí do seu, programa, podem anotar e ver que a minha esposa tá falando assim, ó, e a dona da rua, ó, e agora tu tem que filmar assim, é na cara, porque ela fica lá da casa dela provocando, ela não sai, justamente por causa da câmera que ela botou, né, não sai. Aí por isso que eu também entrei em contato com o senhor, que é pros ouvintes também ver a outra parte, né, realmente o que tá acontecendo, né, porque ela tá usando a criança. Vocês agora, o que vocês esperam que seja feito? Não, a gente espera que, que nem ela falou, seja feita a justiça, assim, que ela se ponha lá no lugar dela, como dona de casa, né, com seu marido, né, e lá de estar fazendo transtorno para os vizinhos, que isso aí não gera coisa boa, que nem nós estamos aqui agora, né. No início, era uma relação todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Não, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, né, a gente sentava, cansada. Aí de repente, quando ela arrumou confusão com essa vizinha, aí veio com nós também, porque queria que... Que vocês comprassem a briga também. Isso, não existe uma coisa dessa, né. Aí, só ficou naquela picuinha, até o ponto que ela falou no seu programa aí, no blog, que a gente tem direito de limpar a frente da casa dela, não tinha que existir isso, professor. Nem corre de sorrir, mas isso não existe. E a vizinha que foi embora, a sua esposa disse que era uma excelente pessoa. Era, era evangélico, uma pessoa maravilhosa, né, e foi embora através disso, porque o esposo dela tinha viajado primeiro, né, ela não queria viajar, mas Silvio é obrigado a viajar por causa desse transtorno, né. Aí foi pra onde o marido, foi pra fora e alugou a casinha dela. E o vizinho, a pessoa que tá morando agora aí, como é que tá a relação dela com esse vizinho novo? Não, o vizinho é porque o vizinho nem sai, é um senhor, né, ele nem sai de dentro de casa, ele não é assim, aquele senhor com... Não tá amizade com ninguém, não. Até agora ela não arrumou confusão. Não, não, porque ele não dá, tipo assim, não dá moral, né, pra ninguém chegar assim com ele, só sair da casa dele, vai pros lugares dele, fazer as compras dele, né, não é aquele vizinho de tá conversando com ninguém.